O que é o Médico da Família? Hoje, dia 22 de junho, segunda-feira, vamos falar sobre osteopatia. Exatamente, uma novidade para todos vocês e o Programa Médico da Família inicia essa semana falando sobre osteopatia. Meus abraços hoje vão para a Georgina Coronel, moradora lá do bairro Parque do Sol. Um abraço a todos vocês moradores aí do Parque do Sol. Também vai para o Jodson Sérgio Watcher, que é presidente da Câmara dos Vereadores de Sonora. E um abraço especial e um beijo no coração da Giovana, ela que me conhece desde o dia que ela nasceu. Um beijo especial, Giovana. E continuo torcendo para o São Paulo. A osteopatia é uma especialidade que lida com o sistema músculo-esquelético e que tem como objetivo melhorar a postura e eliminar dores. Com manipulações manuais, a osteopatia tenta levar as articulações ao lugar correto, permitindo trazer maior bem-estar e menos dores aos pacientes. E aqui na capital nós temos uma clínica que se chama Plena, que oferece este tratamento. Maravilha para todos nós aqui de Campo Grande e do estado do Mato Grosso do Sul. Porque através dessas novas fórmulas, desses novos conceitos que a área médica tem, é que nós conseguimos traduzir para que você possa ter os seus conhecimentos e buscar as alternativas para aliviar as suas dores, melhorar a sua postura. E por isso estamos hoje aqui com o Dr. Fábio dos Santos Soler. Ele que é fisioterapeuta e especialista em osteopatia. Boa tarde, Dr. Fábio. Boa tarde. É um prazer estar aqui, poder estar falando sobre a minha especialidade. O que é osteopatia? É uma especialidade, terapia manual, que você trabalha reorganizando a estrutura do organismo. No caso, o termo osteopatia não queria dizer só que a gente vai tratar com o nervo de osso, porque ósseo, de ósseo, seria ósseo, e patia de lesão. No caso, a osteopatia quer dizer o ósseo no sentido figurativo, no caso, no sentido de estrutura. A osteopatia trabalha com recursos manuais, de altíssimo, realmente, bem específicos, a nível de teste de propedeutica, ortopédica, a gente trabalha com muitos testes de propedeutica. E nada mais é que você vai reorganizar o sistema. E temos a osteopatia estrutural, que trabalha com disfunções de C1 até a última falange, a nível de tendões, músculos, ligamentos, e articulações, principalmente. Tem a osteopatia visceral, que você também trabalha dando função e mobilidade nas vísceras, principalmente intestino, estômago, fígado, útero e bexiga, enfim, algumas outras vísceras. E também tem a osteopatia craniana, que também nós começamos a manipular e tirar só as hiperpressões e a sensibilização das estruturas do crânio. E quais seriam as patologias, quais seriam os casos que a osteopatia estaria mesmo indicada? Certo, olha só, a osteopatia, ela trabalha com todas as disfunções a nível do aparelho locomotor, tá? Nós precisamos falar assim, o que dói, o que movimenta e dói é o que o osteopata tratar. A diferença é que a osteopatia, o pessoal acaba confundindo muito o osteopata com o ortopedista, né? O osteopata, ele trabalha com lesões de parâmetro menor, que nós falamos, que na verdade são as disfunções, né? Então, a osteopatia trata bursite, tendinite, problema de ciática, discopatia, enfim, hernia discal, né? E como que você vai realizar esse tratamento? Na verdade, a gente acaba avaliando a estrutura como um todo, de forma global. Você vai avaliar a estrutura, ver qual que está a mobilidade disso, ver se as articulações estão trabalhando em sincronismo, que esse realmente é a chave do problema de repetição hoje que a gente vive. E em cima disso, você vai dando função nas articulações. Muitas vezes, quando você perde uma função numa articulação, sobrecarrega só num tendão, e esse tendão começa a ter tendinite. Muitas vezes, o disco está aí pressolicitado, ou se acha que está comprimido, você tem que ir lá reavaliar a estrutura e corrigir. Então, assim, todas as disfunções que é a nível de biomecânica, é o que o osteopata acaba trabalhando. E qualquer pessoa, independente da idade, se tem algum antecedente patológico, qualquer pessoa pode submeter a essa osteopatia? Como é que funciona? A gente tem recursos manuais, desde uma técnica mais intensa, que a gente ganha mais velocidade, que são as técnicas de trust, que é manipulações que acabam dando os estralinhos, acaba saindo som. Você trabalha com técnica direta, que você faz som. Ou você trabalha com técnicas semidiretas e indiretas, ou seja, construindo alavancas, corrigindo o organismo a seu favor. Aí que vem a nível da idade. Se você pega uma criança, a osteopatia, a partir de dois meses de idade, você já pode atuar. A gente trata até em 3 de agosto, em Andradinho. Então, como é que funciona? Se você tem uma criança que não tem ainda a consolidação óssea, lógico que você não pode exigir muita articulação dela. Então, você tem que trabalhar com mais cautela. Então, você não vai trabalhar com técnicas diretas, vai trabalhar com técnicas indiretas. Se tem uma pessoa com osteoporose, com descalcificação, você também trabalha com essas técnicas, mas com técnicas indiretas. Aí, se tem um paciente que não tem contraindicação nenhuma para as manipulações, a gente trabalha com forma mais direta. Lógico que isso o paciente permitir, que nós temos muito mais velocidade no tratamento. A nível assim, qual que é o que muda? O que muda, na verdade, você trabalhar com técnicas de trânsito, que é o que manipula, instala. Isso é tudo técnicas, osteopáticas e quiropráticas. Se você trabalha com essas técnicas, você ganha, na verdade, só mais velocidade, não a diferença da qualidade. Tem uma pessoa com uma descalcificação, nós trabalhamos a mesma intensidade, sem problema nenhum. Doutor Fábio, a osteopatia cura doenças? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, voltaremos em instantes.